Boa noite. Quem diz que conto de fadas não se torna realidade? O que se viu hoje em Londres foi algo impressionante. Um casal jovem, bonito e que em breve poderá ter em mãos o reino de um dos países mais influentes do planeta. O príncipe William e Kate repetiram o gesto de Charles e Diana e levaram os súditos ao delírio com um beijo no balcão no Palácio de Buckingham. Vamos agora ver outras notícias em destaque no Jornal da Cultura desta sexta-feira. Censo revela que a população do Brasil envelheceu e que há 60 mil casais homossexuais no país. Bancos são acusados de invadir contas de clientes com dívida no cartão de crédito. Pesquisa aponta que maioria dos brasileiros espera novas altas da inflação. Na série especial sobre bullying, veja o que é feito para combater as agressões via internet, o chamado cyberbullying. Deputado estadual Rui Falcão é eleito presidente do Partido dos Trabalhadores. Presidente Barack Obama visita áreas devastadas pelos tornados. Mais de 300 pessoas morreram. E a chegada da Fórmula Indy acelera a economia da cidade de São Paulo. Música Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e a professora de literatura da USP, Maria Elisa Sevasco. Você acompanhou nesta semana aqui no Jornal da Cultura uma série de reportagens sobre bullying. Hoje você vai ver que a violência física e psicológica sofrida por crianças e adolescentes ultrapassou os muros escolares e chegou à internet. Os casos de abusos praticados na web, chamado de cyberbullying, é ainda mais difícil de ser combatido. Mesmo assim, há meios de conseguir punição para esse tipo de crime na rede. Este advogado criminalista se surpreendeu quando acessou um blog e descobriu ofensas contra o filho de 12 anos. Agiu rápido e conseguiu tirar a página da internet. Eu torci muito para a gente conseguir descobrir quem estava por trás dessa história. Não tinha dúvida que era um colega, era uma criança, que não tinha ideia do que estava fazendo. Então nós levamos o assunto para a escola. Meu filho também comentou com alguns amigos e o que aconteceu é que depois de uns 2, 3 dias o blog estava fora do ar. O instrumento que ele usou para convencer a escola e os pais do autor do blog foi parecido com este, uma ata notarial. Ela documenta a agressão na internet. Com a ata notarial você tem uma prova com fé pública, ou seja, o tabelão é um delegado do Estado e ele documenta aquele assunto porque ele não tem interesse particular naquele assunto. Páginas em sites de relacionamento, nas redes sociais, e-mails e até conversas em salas de bate-papo podem ser registrados. Nos últimos meses a rotina deste cartório mudou. Casos de cyberbullying vieram parar aqui. O serviço da ata notarial é rápido e pode ser decisivo no processo. O site é gravado no cartório e o tabelão então lavra a ata notarial, ou seja, redige essa ata notarial, incluindo inclusive as imagens daquilo que ele presencia. Isso depois pode ser manuseado, levado pela pessoa que foi ofendida para uma direção da escola ou para o poder judiciário para manusear um processo crime contra essa pessoa, se houve calúnia, difamação, algum outro tipo de crime. Transformar uma discussão de crianças ou adolescentes num caso de justiça pode parecer exagero. Às vezes é. Os especialistas dizem que esse deve ser apenas o último recurso. Antes disso, escola e família devem tentar resolver o problema. Se formos jurisdicionalizar todas as briguinhas de criança que surgem aí na sociedade, é claro que o Estado não vai dar conta, a justiça jamais vai dar conta disso. Ainda que não exista uma lei específica para o cyberbullying, as práticas que o caracterizam estão previstas no Código Civil e no Código Penal, que inclusive responsabilizam os pais por certas infrações dos filhos menores de idade. Em alguns casos, a justiça pode ser a única saída. Se evidentemente esse cyberbullying começar a tomar limites mais graves, não houver um freio imposto, seja pela escola, seja pelos pais dos alunos que estão praticando isso, aí sim, talvez seja o caso de se procurar a justiça. O pai ficou aliviado por não ter que recorrer à justiça para resolver o problema do filho. Para ele, o melhor caminho é a educação. Os pais têm que educar os filhos de como usar, das preocupações que eles devem ter, das consequências se eles abusarem. Também acompanhar diariamente o que os filhos estão fazendo no computador. Consequência, eu acho que é uma palavra-chave para qualquer tipo de bullying, seja ele na internet, na sala de aula, na academia. O que vocês pensam sobre isso? O que eu acho muito interessante na matéria é mostrar que aquilo que antes ficava muito fechado, tem uma vantagem disso devido para a internet, que é dar maior publicidade a essas pequenas crueldades do mundo infantil, que às vezes marcam muito as crianças por toda a vida. Então, o fato de ter havido um episódio como esse e já haver uma resposta tão pronta, inclusive a possibilidade de fazer essa ata em cartório e tal, mostra que a coisa está viva e que as respostas estão sendo dadas. E eu concordo internamente, quer dizer, é uma trivialidade, a coisa tem que começar em casa, tem que ensinar as crianças, ou seja, o sentido da crueldade no mundo infantil, ele sempre esteve presente, e sempre, de alguma forma, foi combatido ou foi tolerado dependendo da escola e tal. A internet dá publicidade a isso, mostra isso. Agora, Novas, quando os pais são responsabilizados, eu acho que isso pode levar os pais a ficarem mais atentos com relação aos seus filhos, porque os pais estão trabalhando muito, então, enfim, por diversos motivos, a gente sabe e mede essa temperatura de que os filhos estão muito abandonados, né? Os filhos de classe média, não só, assim, aqueles filhos que a mãe tem que sair cedo, pegar um ônibus e trabalhar como faxineira, acho que existe um sentimento geral com relação a isso. Quando você chama a responsabilidade dos pais, isso não pode levá-los a estar mais atentos com relação aos seus filhos? Eu acho que sim. E acho também muito interessante, aí no caso desse pai, que estava relatando aí na matéria, quando ele diz assim, bom, eu fiquei muito feliz de não ter que recorrer à justiça, né? Quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo sabe que, como o Novas disse, que o melhor de tudo é prevenir, que tudo passa pela educação. E aí, quando nada desses limites normais funciona, né? Aí a sociedade precisa discutir o que vai fazer, né? Então, eu acho que a internet dá essa oportunidade para as pessoas agora se responsabilizarem pelo que fazem. A plebeia virou nobre e o casal agora são o duque e a duquesa de Cambridge. Pompa e muito brilho marcaram hoje o casamento do príncipe William e Kate Middleton, o casal que pode levar um pouco de renovação à monarquia britânica. No balcão do Palácio de Buckingham, o gesto que selou um conto de fadas moderno. O primeiro foi muito rápido e, a pedidos da multidão que se juntou fora dos muros do palácio, o casal repetiu o beijo. Era o auge de um dia de gala e tradição que começou horas antes com a chegada dos convidados à abadia de Westminster. 1900, nobres e plebeus lotaram a catedral para a cerimônia do casamento. Vestido com uniforme militar, William chegou à abadia acompanhado do irmão, Harry, padrinho do casamento, e conversou com os convidados. Famílias reais de vários países vieram em seguida. O príncipe Charles, pai do noivo, chegou com a segunda mulher, Camilla. A rainha Elizabeth e o marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, foram os últimos a chegar. Pelo protocolo, a ordem é hierárquica e a autoridade mais importante vem por último. Depois, a vez da noiva. Kate Middleton saiu do hotel, onde passou a última noite de solteira e de plebeia junto com o pai. Sempre protegida, para só revelar os detalhes do vestido na entrada da igreja. Ao sair do carro, fim do mistério. Kate Middleton optou pela elegância discreta. Um vestido de poucos adornos, além das rendas. Para segurar o véu, uma tiara de diamantes emprestada pela rainha Elizabeth. Os brincos foram emprestados pela mãe. Uma beleza que encantou o público e o príncipe. Quando se encontraram no altar, ele disse, você está linda. Não houve troca de alianças, apenas Kate recebeu a sua. Uma tradição da família real. Dois corais de crianças e adultos foram encarregados de entoar os hinos religiosos e depois do hino nacional, Deus salve a rainha, o final da cerimônia. Ao som dos sinos da abadia, William e Kate começaram o desfile em uma carruagem aberta, puxada por cavalos brancos. Ao longo do trajeto entre a abadia e o palácio, muitos acenos. Kate seguiu estritamente o protocolo real. Há senos discretos, com o cotovelo sempre baixo, junto ao corpo. O príncipe parecia encantado com as demonstrações de carinho do povo. Agora, Kate é sua alteza real, duquesa de Cambridge. Título concedido hoje cedo aos noivos pela rainha Elizabeth. Depois que o cortejo chegou ao palácio de Buckingham, o público se concentrou à espera do beijo. William e Kate surgiram na sacada, acenando para a multidão. Depois de se beijarem duas vezes, eles entraram. A multidão permaneceu lá fora, comemorando. Pouco tempo depois, uma surpresa. O príncipe William e a agora princesa Kate surgiram em um automóvel todo enfeitado, típico de noivos em qualquer parte do mundo. O próprio William dirigia o carro. O casal seguiu para Clarence House, residência oficial do príncipe de Gales. Lá, os dois se prepararam para a festa oferecida a 300 convidados, a maioria amigos do casal. Tem gente que não se seduz pela magia do vestido de noiva. Mas a verdade é que se fosse feita hoje uma pesquisa, o assunto mais comentado do dia teria sido o vestido de Kate Middleton. Há controvérsia sobre quem foi a primeira noiva a se vestir de branco no mundo, mas há chances de ter sido também uma inglesa. Não há consenso entre os pesquisadores. Há registros de que foi a rainha Mary Stuart, da Escócia, a primeira a aderir ao branco no vestido de noiva, no século XVI. Teria sido uma homenagem ao brasão da família de sua mãe, que tinha branco. Muitos atribuem a origem do vestido de noiva branco à rainha Vitória, da Inglaterra. No século XIX, ela foi uma das primeiras nobres a se casar por amor. No dia do casamento, ela trajava um vestido esplendoroso, com véu e sem coroa. O curioso é que, por ser uma rainha, foi ela quem pediu o marido, príncipe Albert, em casamento. É possível explicar todo esse fascínio, além do vestido branco e tudo mais, por essa festa, por esse espetáculo? Olha, eu, sem querer fazer jogo de palavras, o que eu acho realmente fascinante é que o fascínio funciona. Quer dizer, o mundo inteiro hoje parou para ver, e agora mesmo nós estávamos olhando, e eu estava olhando e falando, olha que bonitinho, né? Porque, na verdade, é um casamento, por que a gente se fascina tanto? Eu acho que tem uma coisa um pouco atávica, aquela coisa de quando você é criança, você lê a historinha de princesa e tal, e você se identifica com a princesa. E tem também uma coisa de sonho, de imaginação, de uma coisa que não é tingida pela realidade. E se a gente for ver essa história do vestido branco, vestido de noiva, num determinado momento, até a gente estava falando da nossa geração, o bacana era tentar quebrar isso, não casar vestido de noiva, ou com a roupa cheia de espelhos, com bordados e tudo mais. E agora voltou com muita força, todo mundo quer casar de branco. O que é isso? Bom, o que é isso? Você perguntar para mim o que é isso é muito improvável que se possa explicar, mas certamente houve uma geração que tentou fazer a crítica de vários modelos, inclusive o modelo do casamento, mas essa geração foi, em larga medida, obteve sucesso em algumas coisas e foi derrotada em outras. E hoje eu acho que a volta do vestido de noiva na meninada e tal, está muito ligada a uma ideia de fluxo, as pessoas se ligarem no fluxo das coisas, e aí um pouco a ideia de ficar igual, ser como os outros, uma ressaca do ser diferente e do ser crítico. Quer dizer, é quase como uma religião, você está incluído, se sente incluído dentro de uma... Ela volta a um leito meio tradicional. E no caso aí da monarquia britânica, ela junta uma ideia de franquia de celebridade, eles são uma franquia que vai sendo renovada. Então é uma celebridade instituída que dialoga com uma tradição, com sonhos primitivos, com sonhos de monarquia. No Brasil tem o rei Pelé, o rei Roberto Carlos. Quer dizer, existe uma nostalgia desse mundo idealizado e que eles presentificam isso de alguma forma. Os ingleses pagam caro para ter isso. Ah, e também ganha muito dinheiro, porque isso movimentou o turismo na cidade e tudo mais. Os cálculos é um bilhão e meio de dólares. É, então. Do quê? De gasto ou de ganho? De ganho. Não, de movimentação. Ah, então. Agora, se for pensar pelo vestido branco, de novo era assim, o branco era sinal de pureza e tudo mais. E hoje todo mundo casa no pecado, né? Se for ver bem, né? Eu acho que tem a ver um pouco com a história de você participar de um ritual, né? Pegando carona ali no que o Novaes disse, tem esse desejo de você se inserir numa tradição, num mundo que vem logo depois daquele mundo, daquele momento sócio-histórico que quebrou com todas as tradições, né? Eu me lembro que nos anos 60 se dizia muito nada será como antes amanhã, né? Então agora está quase que um retorno do reprimido, que tudo vai ser como antes também, né? Agora, o que eu fiquei muito interessada no que o Novaes disse foi a coisa da celebridade, né? Parece que realmente, quer dizer, foi um casamento de revista de celebridades, né? E o que será esse fascínio que a gente tem com a vida privada das celebridades, né? É como se só eles tivessem vida privada, né? E que para essa vida privada ser fascinante, ela tem que se tornar pública. Todo mundo tem que ler, todo mundo tem que saber, todo mundo queria saber quantos metros é até a cauda do vestido da noiva. Como se isso interessasse, né? Quer dizer, é um fascínio que diz um... E lembra também um pouco aquelas paradas da Disney, não é? Igualzinho. Que a gente vê que tem lá para agora. Mas é a franquia, né? Que o Novaes diz, inclusive, os produtos, né? Do mesmo jeito que se vende a bonequinha da Minnie, a bonequinha da, sei lá, da Barbie, da pequena sereia e tal, eu aposto que já há bonecas da Kate. É, e ela é toda fininha, bonitinha, parece a Suzy, a Barbie mesmo. É, é. Olha, a família real, ela é real, o reino é unido, mas a rainha não manda no governo. E você sabe por quê? O Jornal da Cultura explica. O Reino Unido é formado por quatro países, Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Foi criado em 1º de maio de 1707, com a assinatura de um acordo de união entre os reinos da Escócia e da Inglaterra, que já estava ligada ao Principado de Gales. Escócia e Inglaterra já tinham uma união pessoal, situação em que dois estados independentes têm o mesmo chefe de estado, no caso, o rei escocês Jaime I. Ele herdou o reino da Inglaterra no começo do século XVII, porque a rainha Isabel I morreu sem deixar descendentes. E Jaime era descendente direto de Henrique VII. A Irlanda foi incorporada no século XIX. No Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, o regime político é a monarquia parlamentarista. A rainha Elizabeth II é o chefe simbólico do poder executivo. Seus poderes são limitados a funções cerimoniais, não partidárias. O poder executivo é exercido pelo governo, liderado por um primeiro-ministro. No arquivo especial de hoje, vamos lembrar a trajetória da atual rainha Elizabeth II, que fez 85 anos semana passada. A rainha Elizabeth II da Inglaterra é a mais velha monarca britânica de todos os tempos. Elizabeth nasceu em 21 de abril de 1926. Aqui, com nove anos, a pequena princesa já sabia se comportar em público e gostava de passear nos jardins do Palácio de Buckingham com a irmã Margarete, o pai rei George VI e a mãe, a rainha Elizabeth. Em 1944, as duas princesas adoravam montar a cavalo. Mas os dias eram difíceis e a futura rainha soube mostrar independência e solidariedade. Três anos depois, com 21 anos, se casou com Filipe, o duque de Edimburgo. O pequeno Charles, príncipe herdeiro, veio logo depois. A morte do rei George VI, em 1952, abriu caminho para a herdeira natural. No ano seguinte, na abadia de Westminster, foi coroada a nova rainha, Elizabeth II. Quer arrematar esse bloco? Não, eu só queria lembrar, né, que parece uma coisa um pouco anacrônica, né, você ter, num país central da Europa, um país moderno, uma rainha, mas na Inglaterra, a rainha representa um pouco o sentimento de ser inglês, porque a gente sempre esquece que uma nação é, na verdade, ainda mais no caso da Inglaterra, que é composta por diferentes países com diferentes tradições, que se odeiam cordialmente, né, um galês não gosta de ser heribitão, e os irlandeses lutaram muito contra a Inglaterra, mas, enfim, é uma comunidade imaginária. E a Elizabeth sanciona, a monarquia sanciona esse imaginário, né, faz com que as pessoas tenham algo em comum. Entendi. Que é a rainha. Seria um elo, ela é o elo. É um elo de ligação, né, a gente pode até fazer uma brincadeira mal comparando, que pensar, por exemplo, qual é o momento que nós somos mais brasileiros, né? Copa do Rio. Exatamente. Então, num certo sentido, mal comparando e fazendo uma analogia um pouco estranha, a monarquia funciona um pouco como a seleção, onde somos todos unidos, ou somos brasileiros juntos, né? Quer dizer, vamos dizer que essa festa aí, desse casamento, está para os ingleses, assim como um grande jogo de futebol durante a Copa, está para nós brasileiros. É um grande evento. É um evento que cimenta uma relação social que, de fato, não existe. Olha, a seguir, censo revela pela primeira vez número de casais homossexuais no país. E mais, correntistas reclamam de débitos em conta não autorizados, em bancos que acabaram de passar por fusões. Mostra. Mostra. Mostra.